o salve rapaziada beleza está com vocês aqui um presente que eu recebi agora vou poder tomar um café numa caneca estilosa na galera muito bacana que o tema mario é muito bacana mesmo eu desenho do mar aqui o mar com chapeuzinho aqui nós temos o ioshi voando aqui no mario voando e o chão no caso nesse bonequinho que eu não sei o que é realmente essas estrelinhas do mario galaxy só pode e aqui também ela é personalizada que está super máquina ficou muito bacana muito bacana mesmo eu quero mostrar alguns depois quero mostrar depois para vocês outras canecas temática nessa que foi presente na essa não comprei mas eu gostei da idéia entendeu tá aí um presente você pode dar para um amigo né ou para uma namorada ou namorado dependendo da sua da sua escolha né beleza galera só queria mostrar a caneca espero que vocês tenham gostado tá deixa o like aí se não for inscrito no canal se inscreve tamo junto até o próximo vídeo falou fui